Conhece a academia do Creu? Tô investindo, tô investindo O Creu também queima a caloria, tá de bobeira? Professor, vamos dar aula do Creu, aê! Mão na cabeça, mão na cintura, Creu Mão na cintura, mão na longuinha, Creu Mão na cabeça, mão na cintura, Creu Mão na cintura, mão na longuinha, Creu Agora é do passinho do Creu, vai! 1, 2, 3, Creu, 5, 6, 7, Creu 1, 2, 3, Creu, 5, 6, 7, Creu Agora reboladinha pro Creu Vambora! Rebola, 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 Creu, Creu, Creu Atenção, atenção, mãozinha pra frente Tá na hora da esticada do Creu O sustinho que adesce, Creu O sustinho que adesce, Creu Tá bonito, tá bonito, tá bonito O sustinho que adesce, Creu O sustinho que adesce, Creu Vamos balançar o ombro com o Creu Vamos, vamos! Pra frente, pra frente, pra frente, Creu Só atrás, só atrás, pra trás, pra trás, Anjo Creu é só pra frente, mano Olha o frente, pra frente, pra frente, Creu Só atrás, só atrás, pra trás, Anjo Agora é o bula do Creu Todo mundo pulando Pula, Creu Que tadinha, que tadinha, Creu Agora é a tremedinha do Creu Na tremedinha Treme, que treme, que treme Treme, 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 creu Treme, que treme, que treme, creu Creu, creu, creu Treme, que treme, que treme Treme, 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 treme Treme, que treme, creu E aí, tá cansado? Tem alguém cansado, ó, é Te avisei Tem que ter exposição Aí, professor Vamos dando de novo Treme, que treme, fechando Obrigado.